Oi, oi, oi! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Inclusive, o vídeo anterior foi hoje. Tô ainda, tô com a mesma roupa, ó. E hoje eu resolvi gravar pra vocês a rotina aqui em casa na noite. Nossa rotina noturna. O que a gente faz, o que a gente come, o que a gente assiste. Eu vou gravar tudo pra vocês. Hoje o marido vai trabalhar até tarde. E aí não vai ter nada pra fazer, vai ficar saindo e as crianças. Eu resolvi, vou gravar. Aí eu vou fazer uma jantinha gostosa pra esperar o maridão. Eu acabei de treinar, fiz um treininho aqui bem puxado. Eu dormi a tarde toda. Aproveitei. Postei o vídeo, almocei. Limpei aqui, organizei a cozinha e fui me deitar e capotei. Aí eu levantei há pouco tempo, fiz o meu treino aqui e tomei um cafezinho. E agora eu vou dar jeito na vida. Ai, meu melasma tá cada vez mais escuro. Meu Deus. Agora é 5 e... 5 e 15 da tarde. Tá calorzinho, tá gostoso. Eu vou gravar um pouquinho da nossa noite pra vocês e eu espero que vocês gostem. A mamãe já foi pro banho. Ela tá lavando os cabelos. Daí é todo aquele ritual, sabe? Aí eu vou esperar ela sair do banho. Vou dar um banho no Léo. Vou tomar meu banho também. Trocar de roupa, né? Ficar bonitinha. Vamos, vamos tomar um banhinho. Daqui a pouco. Deixa só a mamãe tomar banho. O Léo tá super bem, graças a Deus. Hoje ele não teve febre. Ai, meu Deus. Tô quebrando tudo aqui. E... Tá bem boa, bem tranquilo, sabe? Vou fazer um chá pra me tomar. Ai, tô energizada. Energizada. Só tem noção de como o treino me deixa feliz. Tomar um chazinho de hebisco, rosa silvestre e amora. Coisa bem boa. Tá calor, mas eu tô no chá. Tô nem aí. É bom o chazinho. Depois do treino, então... Ixi, muito bom. Eu sei que vocês estão... Não tem muitos de vocês que estão bem curiosos a respeito do treino. Eu acho que amanhã, quando eu for treinar, vou treinar de manhã. E aí eu vou gravar pra vocês, mostrar mais ou menos qual o treino que eu faço. Apresentar vocês pra Raquel, né? Que é a... A pessoa que eu sigo, assim, sabe? Que eu acredito na... Na ideologia dela, sabe? E pra mim deu muito resultado. Dá muito resultado, né? É, amanhã eu vou mostrar pra vocês. Eu não ganho nada com isso, tá? Inclusive, eles nem sabem que eu existo. Mas eu gosto muito do treino dela. Eu gosto muito dela como pessoa, como ser humano, sabe? Eu me identifico muito com o jeito dela. E amanhã eu vou mostrar pra vocês qual é o treino que eu faço. Sentei aqui agora pra tomar meu chá. E aí eu vou responder algumas perguntas que eu vi lá nos comentários e tal. Sobre dúvidas, né? Que eu me lembre. Por que que a gente se mudou? Por que que eu vim morar em Santa Catarina? Bom, basicamente porque foi o único lugar onde eu consegui comprar a minha casa. Morei praticamente, acho que uns 17, 18 anos de aluguel. Entendeu? Desde que eu fui morar sozinha, desde que eu tomei rumo na vida, né? Na adolescência eu pago aluguel. Então, aqui foi o único lugar onde eu tive a oportunidade de comprar uma casinha. Claro que se eu não tivesse comprado uma casa aqui, talvez eu não tivesse vindo pra cá. Eu estaria lá ainda no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Morava na Grande Porto Alegre. E aí eu vim pra cá. Eu vim sozinha, só eu e a Manu e o Léo e meu marido ficou trabalhando lá. Até ele conseguir se organizar. Aí depois ele veio pra cá. Eu fiquei basicamente três meses morando sozinha aqui. Pensa no medo que eu sentia. Porque lá onde eu moro, lá onde eu morava no Rio Grande do Sul, é assim, tipo, é totalmente diferente daqui. Lá a questão da segurança é cruel, sabe? Perigoso lá onde eu morava. Então, tipo, na casa onde eu morava lá, era portões de 13 metros de altura. Tinha câmera, tinha alarme na casa. Tinha cerca elétrica, sabe? E mesmo assim ainda era perigoso. E eu tinha cachorro lá. E a gente vivia com medo, assim, sabe? E aqui, vocês viram ali, é só um cercadinho baixinho. Ali qualquer um pula. Não tem, tipo, não tem nada, assim, comparado a onde eu morava. Então, foi bem difícil pra mim ficar sozinha aqui com as crianças. Meu marido vinha só no final de semana. E era bem apertado pra nós. Era bem difícil porque não é, assim, pra ficar viajando todo final de semana. É muito gasto, sabe? E a gente veio pra cá só com o básico, com a conta no banco zerada. Então, tipo, foi um começo do zero. Do zero mesmo. E agora que a gente tá começando a, vamos dizer assim, conseguir nos organizar na questão financeira. E se achar, na verdade, sabe? E se acostumando, assim, com a rotina, com o ambiente, com as pessoas. Porque por mais que seja um estado vizinho, é muito diferente, assim. Mas eu vim bem faceira pra cá, sabe? Porque a minha mãe mora aqui, as minhas irmãs, uma parte dos meus irmãos moram aqui. A gente é em cinco, né? E lá no sul ficou só uma irmã minha. Ela ficou lá, minha avó e meu avô ficaram lá, né? Alguns tios meus estão lá ainda. Mas, tipo, minhas irmãs, a maior parte das minhas irmãs, a minha mãe, meu irmão, estão aqui, sabe? Então eu vim faceira da vida, né? Imagina, eu consegui comprar uma casinha aqui e vim morar perto deles. Porque era uma função toda vez que era aniversário, o Natal e o Ano Novo, que eu queria passar com a mãe. Era uma viagem, né? E custo. Nossa, é uma função. Mas eu vim feliz, feliz, feliz. E tô muito feliz. Eu sinto muita falta do pessoal que ficou lá, sabe? Ainda não consegui ir lá. Faz mais ou menos uns sete, oito meses que eu tô aqui já. E eu não consegui viajar lá pro sul ainda, sabe? A gente tá tentando se organizar financeiramente pra poder respirar um pouco e poder ir pra lá. Mas a saudade tá grande. Ainda bem que a gente tem o WhatsApp, que a gente pode se falar, fazer chamada de vídeo, sabe? Mas essa parte é difícil pra mim. Mas no mais, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Solzinho, se despedindo já. Nossa, confesso pra vocês que essa é a hora que eu mais gosto do dia. Sinto uma paz tão grande. Meus bichando ali no chão. De boa na lagoa, se preparando pra tocar o terror na noite, né? Ficar tem um bicho triste. Meu Deus do céu. De dia são os anjos, de noite eles se transformam, né? As crianças aqui enlouquecidas. Vamos tomar um banho agora, Léo? Não posso mostrar ele, porque ele tá sem camiseta de novo. Prontinho, todo mundo de banho tomado. Olha, Léo. Tá muito cheiroso esse moleque. Eu quero papai. Ele quer o papai. Nessa hora, o pai dele já estaria em casa, né? Mas, como agora ele tem dois empregos, ele saiu de um serviço e já foi pro outro. Hoje ele vai chegar lá por umas oito, meia. Acredito eu. Agora eu vou ali molhar a grama. E vou pensar aqui. Ainda não decidi o que eu vou fazer de janto. Tô bem em dúvida. Não sei se eu faço pastel. Não sei se eu faço uma carinha de porco na e-fryer. Ou se eu faço uma comidinha de preguiçoso ali. Tem uma receita de preguiçoso, sabe? Que eu adoro. Ela é bem rápida, prática e barata. Mas eu não sei se eu faço. Eu tava com vontade de comer pastel, né? Mas é gordura. Ontem a gente já saiu pra jantar e comemos um podrão, sabe? Vai ficar jantando coisas pesadas todo dia. Faz mal, né? Mas eu vou ver ali o que eu vou fazer. Tem uma receita de preguiçoso ali. Se vocês precisarem de pedicúria, ó. Super indico aqui, ó. E aí, tá fazendo um bom trabalho? Manu, ele vai arrancar tua unha daqui a pouco, se ele continuar tirando. Filho, depois tu passa pra outra, tá? Senão tu vai cortar toda a unha da mana. Resolvi fazer macarrão, espaguete. A Manu disse que preferia macarrão, porque aqui em casa todo mundo gosta de massa. Então vai ser macarrão a bolognese. Tô descongelando ali uma carne moída. E era isso. Eu ia fazer pastel, mas aí, ai, fazer fritura. Tá tão calor, sabe? A casa fica com cheiro. E aí, eu ia fazer aquela comidinha de preguiçoso, mas eu preciso de batata palha. Eu tô sem batata palha, então vai ser o macarrão. E era isso. E aí, eu ia fazer fritura. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto